Bom dia a todos, meu nome é Fabiano Teodoro, sou sócio fundador da Connect Health. Para explicar o que a Connect faz, vamos imaginar que vocês tiveram uma emergência e tiveram que ir para o hospital e passar por um procedimento. Mas meio dia não, né? Vamos melhorar um pouco essa história. Foi tudo bem com o procedimento. E ainda, para aliviar, você tem a chance de ir embora mais cedo. Se vocês utilizarem o serviço de home care. Pô, já ficou bem melhor a história, né? Legal, então no home care, tudo que você precisa fazer de tomar medicamentos e acompanhamento, tudo é acompanhado pelo seu plano terapêutico. Legal, já está melhor, né? E para que esse plano terapêutico ocorra, você vai começar a entender que existem três atores que precisam se conversar aí para o negócio funcionar. Então tem ali a empresa de home care, que ela presta serviço. Vai prestar serviço para você e vai contratar os profissionais de saúde que vão trabalhar com você no dia a dia na sua casa. E aí tem o seu plano de saúde que vai financiar tudo isso. Legal, daí você vai para casa com a atenção do home care. E você começa a perceber que tem alguns probleminhas ali, algumas coisas podem ser melhoradas. Tem o profissional, ele acompanha tudo por uma ficha de papel. Às vezes o outro profissional não pega a informação do profissional anterior. A empresa de home care, o operador, elas não têm a informação que está acontecendo na sua casa. Enfim, você percebe que o fluxo de informação ali não está muito legal. Mas para você não é muito problema. Até você precisar fazer um outro procedimento e demorar dois, três dias para ser aprovado. Aí começa a ter um problema. Isso a gente identificou na prática. Então a gente tem um sócio, a Caroline, que ela trabalha do ponto de vista da operadora. Então ela conhece bem esse problema. Isso mesmo é um conectado com o home care de Londrina. Que passou muitos inputs para a gente sobre esse problema também. E aí mais inputs dos eventos que a gente participou e das mentorias. E nós chegamos à nossa solução. Que é o quê? Resolver esse problema do fluxo de informação. Deixar isso mais ágil. Com uma plataforma que ela é interativa. Então ela conecta esses atores de uma forma a propiciar o melhor gerenciamento do plano terapeuta. Então o que ela faz? Ela tem ali um gerenciamento integrado do paciente. Então não tem mais aquele problema de comunicação entre os profissionais. O profissional vai fazer um checklist não mais em ficha de papel. usando um tablet. E vai poder emitir relatórios, tanto para as operadoras quanto para as empresas de home care. E ainda, se existe alguma coisa errada, ela pode emitir, ela emite avisos online. No momento que acontece. Então, para as operadoras, ela consegue ter um controle melhor do que é gasto na sua casa. Para as empresas de home care, os profissionais, ela tem agilidade no processo decisório. E para os pacientes, para a gente, para nós, a gente tem garantia que o serviço prestado é de qualidade. Mas vem cá, isso tem mercado? Bom, o home care movimenta no Brasil hoje 3 bilhões. São mais de 1 milhão de usuários. Se a gente considerar que pelo menos 5% disso é gasto com informatização e sistema, a gente está falando de um potencial de 150 milhões. E aí, vamos usar aqui a curva da adoção de informação, da inovação. Então, o nosso produto tem um potencial aqui de 50 milhões de reais, explorando o modelo SAS. SAS, que é a assinatura e também o fluxo da nossa plataforma. E ainda, a gente pode explorar um mercado extra com outras ferramentas de qualidade e quando tiver bastante dados transitando pelo sistema, utilizando o Big Data. Nós estamos agora validando o nosso MVP. Temos um pipeline de funcionalidades aqui, mas o mais importante é que a gente está desenvolvendo um sistema modular, que ele é adaptado à necessidade do cliente e dá velocidade para a gente no desenvolvimento. Então, atualmente, a gente está fechando o contrato com dois clientes para fazer a validação. Um home care e um contratante de profissionais. E a gente está procurando parceiros para continuar validando esse produto e também investidores antes para acelerar esse processo e conseguir colocar o produto cada vez melhor e mais rápido no mercado. Nós somos a equipe multidisciplinar. Temos desde pessoas da área da saúde, gestão de negócio e também desenvolvedores, dois da Microsoft, inclusive. fomos campeões do Hackathon, que foi comentado aqui, que foi o primeiro da América Latina. E em quatro meses, nós fizemos tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, fechando o nosso primeiro contrato. Então, se em quatro meses a gente fez tudo isso, com mais tempo a gente vai fazer muito mais. Muito obrigado. Muito obrigado.